Os policiais militares do destacamento de Realeza foram chamados perto das duas horas da madrugada desta quarta-feira para o bairro Josimo, onde um homem estaria morto. No local, os policiais foram informados por uma mulher ex-convivente da vítima que vizinhos teriam ligado para ela, informando que o ex-companheiro e a filha de 28 anos estavam brigando. Quando ela chegou, pôde ver por uma janela que o homem estava caído na cama e acionou o SAMU. Ao chegarem, os socorristas constataram que o homem já estava morto. O corpo de Horácio de Lima foi recolhido após a necrópsia e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A filha, de 28 anos, estava no local e foi presa pelos policiais militares e encaminhada para a delegacia do município, onde permanece à disposição da justiça.